Beleza, performático! Bora começar! O rock estão esperados nessa noite Na quadra do Coutume! Fagner tudo no escurinho, por gentileza, maninho Isso, pra ficar bonito! Alô, Guga! Começa a dar os passos Pra essa família acontecer Hoje, o Transformers do Robô! Vamos começar! Batida! 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 Deixa o meu Guga passar, deixa o meu Guga passar! Bora começar! Bora começar! Pra quem tá vendo e joga o bracinho direto pra cima! A galera do Pai Santo dá o grito! E a galera do clube do Rambo também! E a galera do clube do Rambo também! Joga tudo pra cima! Vamos começar! Vamos começar! Alô, Bill! O meu Guga precisa de ajuda, meu filho! Guga! 3 metros! 3 metros à direita Preparada a passagem aí, por favor Deixa o homem passar Vai começar Alô, Guga Prepara na contagem, meu filho Cinco Quatro Três Dois Um Arva em fogo, bebê Tá pegando fogo Joga lá pra cima Joga lá pra cima Bora sacudindo Três, dois, três, dois, um Põe a mãozinha pra cima e grita Ei Oh Ei Oh Ei Ei Oh Ei Oh Ei Se for magrinho Me abarro E doida O Guga Oh 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 Hobson 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 Vida no ranking Tão bacana Eu vou cavalo Você me perder O que é isso? A tropa do robô Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Só a galera que tá feliz, joga o braço no direito, bora começar Você quis ir embora agora e fora, minha moral Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Joga lá pra cima, joga lá pra cima Fora da lição, sal, 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 sal DJ DJ Brabo, porra! Que doida, porra! A pantera cor de rosa, o DJ Brabo que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Joga lá pra cima, joga lá pra cima meu robô Joga meu robô, joga meu robô, joga meu robô Bora letronando, bora letronando Três, dois, três, dois Vai sentir O amor você E aqui Como vou esquecer As leites de amor E doida, papai! Meldi. Só quem vai doida, joga o braço direto pra cima. Bora sacudindo! Cinco, quatro, três, dois, um, um. Vai, fogo, fogo! Ei! Vôo! Vamos, Meldi! Vá, vai, fogo! Vá, vai, fogo! Víza! Víza! Eu estou nervoso, eu estou nervoso. O que você matou? Obrigado, baguete parceiro. Felipe Costa, eu estou nervoso. Veja, amiga Luísa, tá aí presente com a gente. Um abraço. Eu estou nervoso. Víza! Go, 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 go. Beleza, aniversário, baguete. Eu vou encontrar. Go, go. O cara tá no berço, o Thalisson também. Go, go. Toda a comitiva, estamos juntos, estamos juntos. Go, go, go. Alô, Guga, lança. Quem é que vai amanhecer hoje tomando toda? Joga o bracinho direito pra cima. Só a galera do Pai Sandu dá o grito. Go, go. E quem torce pro Clube do Remo, joga o bracinho direito pra cima. Aí, ó. Quem acredita que o Clube do Remo vai ser campeão da Série C? Dá o grito aí, meu irmão. Alô, Bill. Alô, Guga, na contagem, meu filho. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Lá vai fogo, velho, velho. E doida, 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 joga, joga lá pra cima. Bora, Dalissau. Bora, Dalissau. Aí tem meta MP, ele é o Didi Paulinho. Sal, sal, sal. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, 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 sal. Explode o bagulho. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, 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 e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, 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 e dá-lhe sal. Sal, sal, sal. E doida, porra! Joga lá pra cima, joga lá pra cima Bora sacudindo, bora detonando, bora detonando, bora detonando Salve, piste, bombazão Pega, 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 pega essa cachorra, pega Pega, bebê, bebê Bora, bebê, bebê, bebê Pega essa cachorra, bora, bebê, 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 bebê Pega, 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 pega Joga pra cima agora Pega, pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Joga o azol, puxa o talitão Joga o azol, puxa o carretel Faz como é que é, e joga o azol Faz como é que faz, e puxa o carretel Joga, puxa, joga, puxa Joga, puxa Obrigado meus camaradas Salve, salve, eu já tô jogando Olha a minha cor, vem vendo estrelas, jovens, jovens Olha os caras doidos, é muito caro E doida, e doida, e doida, e doida E doida nessa porra Joga, vai fogo, gol Joga, 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 joga Obrigado por fazer o cabecinha, você é o Aero Vinícius A Graziella, equipe Pau na máquina, estamos juntos Vai safada, vai safada, vai safada, vai safada, vai safada, vai safada É o Duduzinho, porra Alô, Bil, alô, Bil A bandeira, filho A bandeira A bandeira Obrigado a toda a minha família Eu venho a ser o Eric O meu grande amigo Enei Ates Minha grande amiga Gabi Gil Também tá aí presente com a gente Minha comadre, tia Juliana Ela e a Brenda Minha esposa Taylan Nunes Tá todo mordo A gente da pisca É a DJ Mel Essa é a DJ Mel Deixa na batida Deixa na batida Deixa na batida Deixa novinha Tá novinha Vem, 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 vem Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho O sap, o sap, o sapinho Faz a um, a, um E a empresa da Debina Oi, Debina Desca Pererex Joga lá pra cima Bora, né, comando Joga lá pra cima Bora, né, comando Bora, né Quem é hobby? Vai pro hobby Quem é hobby? Vai, vai, vai Pode avisa todo mundo Que hoje vai rolar a laçada Quem é hobby? Quem é hobby? Vai pro hobby Quem é hobby? Vai pro hobby Quem é hobby? Vai pro hobby Quem é hobby? Obrigado, meu parceiro Mano John Quem é hobby? Você é o André Bob É a primeiraíssima dama Quem é hobby? Vai pro hobby Quem é hobby? Vai pro hobby Hoje o bagulho tá doido Vai pro hobby Quem é hobby? Prostituto, vagabundo Obrigado, meu amigo Bruno Ferreira É você Minha grande obrigada de bolos Ela que inclusive Infeccionou o bolo Hoje do Davidson Mora E me deu de Parabéns com muito carinho Obrigado, Dete Você é demais, filha Você é demais No terminal que eu tô chegando E vai Não pode parar Não pode parar Não pode parar Lá vai fogo Vão, vão, vão DJ Inchalbrado DJ Inchalbrado Vão, 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 vão Vai, muleque doido Vai, muleque doido Me olha com cara de mal Obrigado, meu parceiro Cássio, tô nem vendo você O Ronald Disco Pizza O Calil também tá aí presente com a gente Um abraço com carinho Obrigado, Mãe Cássio, Filipinho Estou nem vendo Cadê o chubo das cortesias, cara Hoje eu tô pro crime Não quero saber de nada Obrigado, meu parceiro Felipe Costa Ele, o André, o Bob na resenha Toma! 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 Obrigado, Roberson Tato Tá tomando em ver, meu bebê! Sinto saudades Do que a gente não viver Obrigado, meu parceiro Matheus Menezes Você é o Lanzinho Só que Impregnado E doidando tudo Estamos juntos Viu, meu bebê! Que eu vou te fazer feliz Tem que ser E as primeiras dãs Por uma noite eu vou Realizar Valeu, João do Gelo! João do Gelo Na terra firme Por esse louco amor Eu pago o preço que vou Mas se você quiser seu prazer Eu não quero nem saber Atenção aí quem achou a chave de uma moto O que vai Mais aqui no robô que tem recompensa, viu? Atenção aí quem achou a chave de uma moto Atenção aí quem achou a chave de uma moto Atenção aí quem achou a chave de uma moto Atenção aí quem achou a chave de uma moto Atenção aí quem achou a chave de uma moto Atenção aí quem achou a chave de uma moto Atenção aí quem achou a chave de uma moto Atenção aí quem achou a chave de uma moto Só tem mulher gostosa, eu recuto das poderosas Aí garçom, me dê sua dose Com seu melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer os repetidos Ah, que gostosa Isso é muito saliente Vendo ela dançar no paletim Vai, meu Marcelo Nadinho Lombardo Você é o Renanzinho do Detran As primeiríssimas amas, tamo junto, meu irmão Valeu, Vitão de Multimarca! Bora começar a falar de amor Bora, 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 bora Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Obrigado, meus camaradas, meu parceiro Grandão O Presidente Johnny O Ramonzinho também tá aí presente com a gente Hoje, o Grandão tá apaixonado DJ Davidson Pra cima E pra quem tá afim de tomar todas Joga tudo pro alto agora e canta, canta! Boa, bora, 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 bora! Canta, moda! Pode! Mais o quê? O que? Toma, bora, 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 bora! O Homem do Rock Doido O Rock do DEM Obrigado com muito carinho a cada um de vocês Estamos juntos Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu Falando de amor Eu era pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para... Obrigado meu parceiro Cabeção, você é o placar O Homem do Curiori Eu sou teu fã Eu sou teu fã Você me conquistou Vamos lá meu parceiro Júnior do Barão Prime Eu sou meu mídia amor Eu quero é mais, eu quero é mais Eu tenho que conquistar Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra... Obrigado meu parceiro irmãozinho Se algum... Roger, um mega piloto É difícil Eu deitando a família Rob de Coracir Poderia faltar Esse é meu brother Alô Roger Valeu meu parceiro pretinho dos moleques da TF Vai conseguir Parabéns Parabéns André da TF Canta, Kurtubi, canta, canta Esse cara que te liga antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre Aonde procura E hoje eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Meu amor Não consigo esquecer de você Quando lembro... Vai André do Bobo! André do Bobo! E a primeira em cima Dama pro André do Bobo E eu preciso saber Estou com o clima Agora meu produtor Patrick Eu vejo uma boca Esfensada E tu és cair Em teu pé Pra quem achou a chave de uma moto Traz aqui no robô que tem recompensa Viu, meu amor Estou aqui E eu te peço Que o clima Ele me é Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso Ser o sábio Fechado Fechado, fechado, fechado Fechado com certo, meu irmão Robson Tá ali, meu Robson O amor O amor Sem nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tu na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito Eita, Davidson Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma missão Vem ali meu patrão Betinho Provaçou Vou apagar Não esperar Me responder Em menos de dez dias de divulgação Não vou brigar Vou atender A gente transformou essa terra firme Não fingir Um verdadeiro sírio antecipado Não me diga Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança pra brincar De pega, pega Fica, esconde Diz aonde você tá Não me importa se você Vem ali meu brancar De bom, Vinícius Se eu atendo Você é o Alain Paesandu Eita, meu robô É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só mudar Algum sinal Dizendo que isso vai mudar Primeiríssima dama Patrícia Ellen Como vou te esquecer Amor Oh A vida Que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom DJ Davidson Davidson Ainda escuto sua voz Sussurrar Que sou meu Um amor tão puro Vivemos Sabe, canta Bem alto Bem forte Me perdeu Te amo Me faz Sentei vontade de viver Ficar pertinho de você É como um sonho Lindo Tão lindo 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 São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Amores que doem Amores que doem Alô Giovanna, ai ai! Obrigado meus amigos particulares do Equipe Gelo! Meu caixão, bico, catechu, pele, pago no gelo, poderia ficar de fora, né meu irmão? E fazer seu jogo, obrigado Netinho, você é o Anderson, o meu grande braço, Adriano Imperador! Eu moro do seu jeito, pra todo mundo em peso, estamos juntos, viu meu irmão? Pra todo mundo inteiro, amar assim, jamais dizer a ver, já não quer mais, a grande surpresa Viver assim, é se morrer de amor E aí, minha dona em vira, nego! Amor, vamos sair pra namorar Obrigado meu querido amigo Robert Bruno! O cara que é comandante da R-Begol de História! E ele tá fechado com o rock! Inclusive, muito obrigado pelo presente, lindo de novo! Vamos farrear, nessa festa muito louca Todo, 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 entendo! Ei, 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 ei! Eu te juro, não deu Valeu, Michele! Ele me enganou, me deixou triste De noite, noite e dia Muito não deu Divulga nas redes sociais Eu te dei o céu, a lua Essa aqui é pra você, estamos juntos! Você só me fez sofrer Vai, Xandrimelo, agora se apaixona Você me feriu mais Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo puro eu Pensando em nada Obrigado meu primo! E se eu... Duda! Eu te aceito O cara que é comando o Sideral Tá aí presente com a gente hoje Vem, dá uma moral pro Davidson Mota Se eu passar Alô, Duda, um abraço Um beijo com muito carinho no seu coração Double Rock doido Eu morrer Davidson DJ Davidson Te juro, não deu Você me enganou, me deixou triste Já quero te bregar, cadê Laura? Muito não deu Te dei o céu, o meu mundo Canta, canta! Você só me fez sofrer Você me feriu Acabou Acabou Agora que começou, porra! Não Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Bom Foi bom Tudo, tudo, tudo Tudo que passou Eita grandão, eita grandão Que pena, amor Que tudo acabou Gente, pra quem achou a chave de uma moto perdida E nós dois Traz aqui no robô que tem recompensa E os momentos Que eu nunca esqueço E aí, Davidson? O patador A paixão da galera Vou amar você Vou amar você e te perdi Obrigado, meu parceiro Michael Luiz Que você é o topinho Banda, os brothers Não me ligue mais Achei de jeito Me deixa que a dor vai passar Eu mereço Alô, minha empresária da Binha Agora 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 Oh, oh Oh, oh A impressão é Bruno William Sua identidade tá aqui no robô, viu? Que reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu conto as horas e os meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Falo pra todos meus amigos que contigo sonhei Agora, tá, isso Agora, tá, isso Canta Pra ter seu amor Meu perto desejo Sei que Que lindo, gostou, meu querido Vendi que não sabe, amor Se eu bebi Se eu chorei Me deu vontade De chorar A galera que é rock Não tô pensando que era soco por você Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato, sua conversa A tua vida quer saber, não me interessa Eu te asseguro, não me lembro de você Segue a sua estrada Canta, canta, canta! Canta, canta, canta! Canta, canta, canta! Vai para hoje o bebê! Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade Na verdade hoje é primeiro de abrir Peraí! Cadê a mulherada solteira? Eu meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Eu fudendo! Falei Vertino! Meu parceiro! DJ, Dieguinho também tá aí presente com a gente! Acima, Dieguinho, estamos juntos, meu irmão! Obrigado, meu parceiro Renan, nos sinceros! Tumarco! É MET-7 Meia-noite eu sumi, o couro tá comendo Meia-noite eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Vá de ouro do Pará tá comigo! Fudendo, fudendo, fudendo E aí, meu brother Henrique Gaia! Loucas datas, hein? Vai ser pra mim, eu fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Peraí, 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 peraí Deixa de uma seguir, deixa de uma seguir Quem é que tá solteiro? Joga pra cima, direita, pra cima, direita Só quem é do País Sandu dá o grito! Cadê a galera do clube do Remo? Davidson Tu vai botar elas pra dançar agora, quer ver? Onde ela chega para tudo e começa a incomodar Já pede o combo dela e começa a ostentar Pergunta, pergunta, chega pra falar Vai, bichalho, vai, bichalho Nem ideia aqui em Belém do Pará Eu vou te empurrar Porra, 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 porra Vai sentar, tentar, 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 tentar Obrigado, meu parceiro Romulo Ribeiro O cara do Marocinho mal criado, bebê Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Tá, 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 tropa do robô 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 Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já que tá com a tropa do O Júlio Barão Com a tropa do robô Meu grande amigo Com a tropa do robô Por que quis Ninguém te forçou Tu veio porque ninguém te forçou Tu tá na treta de abate A tropa do robô Tá, tá, tropa do robô Tá, tá, tropa do robô Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 16 aqui, tá cheio de tabinha Já não cumpriu, já aconteceu a festa Pra cima, bota pra cima, bota pra cima Me pega um camarote, vê se pode Vê se pode, eu nem vou lá no carro Ele só tem que comer, eu só tem que comer Hoppies 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 E aí, Leleco? Matheus Menezes Alô, Valéria, todo jogo Vem, vem, vem Matheus Menezes Matheus Menezes Matheus Menezes Matheus Menezes Sucesso em sucesso, sucesso! Sucesso em sucesso, sucesso! Como é que tá os periféricos por aí, meu filho? Rapaz, o bagulho tá doido aqui, o Davidson! Que festa, viu? Sucesso total, lotado de ponta a ponta do Kutumi! Rock do Remy rolando, mano! Bora pra cima! Vamos! Daquele jeito! Isso é só pra quem tem coragem, viu? Toca de tudo pra todos, o Rock do David! Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Tudo desse jeito, Davidson! Eu sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Posso esquecer o mal que me fez Lembro que chove Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lembro que... Acho que vai! Acho que vai! Acho que vai! Essa me canta bem alto, bem alto, bem alto! Então... Me diga que vai lembrar dos meus beijos Todo dia que vai sentir saudade da minha companhia Então... Antes de... Me diga que vai lembrar dos meus beijos É o maior e melhor distribuidor de pescado do Estado do Pará Minha companhia, então O meu grande amigo e compadre André Já trago pescado, ele tá fechado com rock Aham, aham Obrigado, meu parceiro André Estamos juntos! Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip Tu vai ver agora elas cantarem com uma dor no coração, Davidson Se essa noite eu te ligar Canta aí! Solta a voz! Só vocês! Se acaso de madrugada Chegaram a voz do meu chip Vai ficar com uma dor no coração, Davidson E o que? Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Ah, que arame E eu quero é mais Eu quero é mais Toma na batida Toma sim, garotinho Toma no batidão Três, dois, três, dois, um Vai Gaia, vai Gaia, vai Gaia Eu sou maluco Pois eu já nem sei quem sou Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora compreende O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereço sofrer mais Alô, Larissa! Alô, Larissa! Não mereço o meu amor Não te quero nunca Aquela que não falha Aquela que não falha Alô, Ike Gaia! É a hobby na veia Eu voltei mais puro no céu Sempre está lá E ver ele voltar E ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E ver ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Normal, normal! Tá no tempo E o tempo Bora pra cima, bora pra cima! Cheiro perde Magna, chute certo! Precisa nos conversar sobre amor Sem prevalecimento Do meu gerente Nilson Monteiro O comandante Apaga na hora Número 1 do Estado do Pará A chute certo! Tá fechada com o rock Tá fechada com o hobby O rock do D.M. Alô, Jó do Gênero! Isso aqui é pra você, meu filho! O dia a dia conseguiu Embraquecer Fez o romantismo Se perder Num lugar de carinho As brigas Foi que restou Mesmo se precisar Obrigado, meu parceiro O Alisson O cara que me comanda Vamos acreditar É um novo amante A Marbearia Golden Luke Ela que dá o grau no Davidson É! Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo No grau, eletrizante No grau Alô, Rabino Você é Marcela Chega a esse fim Aí o cara chega A essas alturas do campeonato Três da manhã Na quadra do Curtub O eletrizante Preparando tudo Os setes Pra entrar No doze E o Davidson Bota pra se apaixonar Nosso amor Um caso complicado De se entender Nasceu um cachorro na goia Porque razão Por coisas tão banais Estragam o prazer Valeu, equipa Tchau Nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Porque brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez O amor se fez Eu voltei Mas agora Só pra ficar Morrer Já mais O meu parceiro John Silva Não pude esquecer O cara que comanda os futebols Da quinta-feira Está fechado com rock também Alô, John Mas todas do céu Alô, peso, réxio Isso vale tentar amor Será que vai? Já pensou, camaradas? Meu sorriso é sempre O meu prazer O grau hoje, não Vale tentar Alô, meu parceiro Clébida Quinto do uísque Pra cima, pra cima, pra cima Wilcinho, WG28 E aí, Dancinho Um forte abraço, viu? E aí, WG E aí, Patrick Bora, Patrick Me cansava Eu matei os mereces Mas vem daquela Por isso Pablo, que é de chuva Lá, direito E no Cadmo Por ali também Assessoria Geral Tem pizzaria Rates Lindo do céu Alô, Leandro Abraça, ouviu? O Bouglas Para a área Comércio Abraça Ela vem a saideira Ela vem a saideira Alô, eletrizante Alô, eletrizante Você não deu valor No amor Que oferecia a você O meu coração Chorou Essa aqui Eu quero ouvir vocês Cantando bem alto O que te oferecia Eu jamais Só que sabe Só que sabe e vai cantar Tá bom? Vamos baixar o som Vou baixar o som Vou baixar o som O que já existiu Vocês 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 Aíto, vai mandar Vai mandar Você Me Perder Não Deu valor Em mim O rock Do Dei Obrigado, obrigado Não Vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Vou levar a unidade móvel pra lá Acho que bateu o par Você vai saber E perdeu Um grande Amor